Treino difícil, prova simples. Essa é a cultura sem atalho da Eume Banco Educação. Eu sei que o caminho pode estar sendo cansativo, mas eu vou junto com você até a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudo da Eume Banco, você conta com mais de mil questões de múltipla escolha, com respostas em vídeo para você entender a linguagem da prova e mais, caderno de questões dissertativos, que ajuda você a memorizar o conteúdo e não ter aquela sensação que está esquecendo a matéria. Além disso, você conta com um suporte especializado de professores via WhatsApp todos os dias da semana, segunda a segunda. O link está na descrição desse vídeo. Tenha uma boa aula. Nós já falamos de algo muito bom que é rentabilidade, mas você não pode esquecer dos riscos no mercado financeiro. Toda operação no mercado financeiro vai conter pelo menos um risco, pode conter até mais que um, e nós vamos passar por três riscos principais aqui nessa aula que você precisa entender todo o conceito para a sua prova. O primeiro risco é o risco de mercado. É a oscilação da taxa de juros ou do preço de um ativo. Quando a gente fala de risco de mercado, é mais fácil você pensar no mercado de ações, porque você sabe que renda variável, você vai correr o risco da demanda e oferta. A valorização e desvalorização de um ativo vai ocorrer de acordo com demanda e oferta, e cada ação vai sofrer uma oscilação maior ou menor de acordo com a volatilidade. Então, se nós falarmos de uma ação como Itaú, Petrobras, que são ações blue chips, elas tendem a ter uma oscilação, um risco de mercado um pouco menor que uma ação de menor porte, de uma empresa de menor porte, uma small cap. Só que isso é uma tendência. Só que mesmo assim, você consegue entender que todas as ações terão esse risco de mercado. Porque você pode bater uma foto de um gráfico. Nenhum gráfico de ação será dessa forma. Uma linha linear de alta de rentabilidade. Nenhum ativo sobe em linha reta. Normalmente, o que você vai ter vai ser exatamente esse exemplo. Então, sobe, cai, fica abaixo de zero na valorização e assim por diante. Então, você tem oscilação muito forte dentro de renda variável e é fácil você entender o risco de mercado. Mas e a renda fixa? Existe algum risco de mercado também? Se eu falar para você que eu comprei um CDB que me remunera 10% ao ano e eu vou resgatar ele em 2030. Eu tenho algum risco de mercado aqui? Você pode pensar que não. Caramba, 10% ao ano? Está garantido. Se ele levar até 2030, eu sei que ele não vai sofrer a marcação a mercado. Então, não existe risco de mercado na renda fixa. Mas está errado. Existe sim o risco de mercado na renda fixa. O primeiro motivo é a marcação a mercado que você já ouviu falar sobre o conceito. Então, pensa só. Pensa num CDB que me remunera lá os 10% ao ano e se ele me remunera 10% ao ano, eu estou falando de um título de renda fixa emitido por um crédito privado, um banco, uma empresa privada está me pagando isso, significa que, por exemplo, a taxa de juros básica livre de risco no mercado financeiro, e você vai entender o porquê depois do livro de risco, entre aspas, está em 5%. Logo, eu estou ganhando 5% a mais do que eu ganharia se eu deixasse num título LFT, que tem o menor risco de mercado no nosso mercado financeiro. Certo. Vamos pensar que o governo começa a elevar a taxa de juros. Começa a elevar. Elevar. E por que o governo elevaria a taxa de juros? Por que o Banco Central faria isso? Já traz o seu conhecimento das outras aulas, do outro modo. Pensa que a inflação está acelerada acima do estipulado pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central precisa fazer alguma coisa. Ele não pode deixar passar do teto estipulado pelo Conselho Monetário. Então, ele vai aumentar a taxa de juros, a Selic. Então, de 5, vai para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, para 11, para 12. Vamos pensar que a nossa taxa de juros básica, a Selic, chegou em 12%. Olha agora como ficou. Eu tenho na mão um título que me paga 10% ao ano, emitido por um banco, crédito privado, enquanto a taxa básica de juros é 12. Ou seja, eu estou recebendo abaixo do mercado. Dois pontos. Se eu quiser vender o meu título antes, eu vou me ferrar, eu posso ter até uma rentabilidade negativa, porque eu vou sofrer com a marcação ao mercado. Ou seja, o banco vai me pagar o quanto o título vale hoje. Não o quanto eu acordei, porque eu estou saindo antes da operação. Lembra do veículo depreciado, do terreno valorizado? É a mesma coisa. O banco vai lá para o CDB e vai falar, ó, peraí, eu te paguei 10% ao ano para você ficar até 2030. Você está saindo antes da operação, então vamos marcar a mercado. Quanto que esse título vale hoje com a taxa de juros valendo 12% ao ano? E aí eu vou ter uma desvalorização. Só que aí você fala, então é só eu levar até o vencimento. Se eu levar até 2030, eu vou receber 10% de juros ao ano e isso é garantido. Exato. Mas ainda assim você vai receber menos do que o mercado está pagando, porque a taxa de juros está 12% e está assim. Esse é o risco de mercado na renda fixa. A oscilação da taxa de juros, tá? Então não é somente renda variável, não é somente ações que tem o risco de mercado. A renda fixa também contém na oscilação da taxa de juros. Outro risco importantíssimo é o risco de crédito. Risco que não está presente no mercado de ações e somente. Quando a gente fala de ações, não existe risco de crédito e você vai entender o porquê. Primeiro, o que é um risco de crédito? É o risco do calote. Quando eu compro um CDB, CDB é um título emitido por um banco. É um empréstimo que eu estou fazendo para o banco. Logo, o banco está me devendo. É uma dívida que o banco tem. Ele precisava de dinheiro, emitiu um CDB como dívida, e eu emprestei o dinheiro. Ele vai me pagar depois com juros. Qual é o risco que eu tenho? Além do risco de mercado que nós acabamos de ver. O de crédito? E se o banco quebrar? E se ele não me pagar? E se ele não honrar o compromisso? E se ele me der o calote? Risco de crédito. Por que nós não temos isso no mercado de ações? Porque a ação, quando eu compro uma ação, eu não estou comprando uma dívida. Eu estou virando sócio. Eu estou investindo na empresa. Eu pego meu capital e eu acredito naquela empresa. Se a empresa quebrar, eu vou quebrar junto. Eu perco meu dinheiro junto. Mas quando eu falo de algum título de renda fixa, é uma dívida emitida por algum emissor. Banco, securitizadora, empresa privada que não seja financeira, no caso das debêntures. Então, essa empresa tem uma dívida comigo. Ela pode ou não honrar seu compromisso. Se não honrar, eu tenho o risco de crédito. Toma muito cuidado. Porque, na prática, nós costumamos falar que título público federal é risco zero. Principalmente LFT. Letra financeira do tesouro. É o famoso tesouro selic. É um título pós-fixado emitido pelo governo. E na prática, as pessoas falam Ah, é um título pós-fixado, que já tem um risco muito baixo, e é emitido pelo governo. Se todas as empresas quebrarem, o governo é o último que vai quebrar. Porque o governo pode emitir moeda, ele pode rolar a dívida, ele tem alguns artifícios para fazer para não honrar seu compromisso naquele prazo específico. Então, é mais fácil você quebrar, você perder dinheiro numa empresa privada do que com o governo. Mas isso é na prática. Saiba que todos os títulos, inclusive títulos públicos federais, possuem o risco de crédito, de você tomar calote. Certo? Por fim, nós temos o risco de liquidez. Dificuldade em transformar um ativo em dinheiro pelo preço justo. Essa definição é perfeita. Então, pensa que eu comprei um imóvel lá em Brascada. Paguei 500 mil reais nessa casa. Certo. Paguei 500 mil reais, investi nela, coloquei dinheiro nela lá, reformei, coloquei uma piscina, várias coisas. Agora ela vale 700 mil reais. Beleza. Deu uma zique, eu preciso desse dinheiro hoje. Eu consigo vender uma casa hoje por 700 mil reais? Muito difícil. Tá. Mas aí você fala, agora, no mercado de imóveis, eu tenho risco de liquidez, porque eu tenho dificuldade em transformar o meu ativo em dinheiro. Não vai ser imediatamente. Vai demorar um tempo. Mas e se eu colocar essa casa de 700 mil reais por 100 mil reais? Pode ser que o processo seja mais rápido. E aí eu não vou ter risco de liquidez? Sim, eu vou ter. Porque risco de liquidez, o conceito é dificuldade de transformar um ativo em dinheiro pelo preço justo. Se eu tenho várias ofertas, mas não pelo preço justo, talvez não seja somente risco de mercado. eu tenho aqui embutido um risco de liquidez também. Certo? Então, risco de liquidez nós temos, por exemplo, em um outro ativo financeiro. Eu falei de um imóvel que é fácil você visualizar. Mas se eu compro uma debênture, eu posso ter um risco de liquidez? Sim. Um CDB? Sim. Cotas de fundo de investimento? Sim. Uma ação? Sim. Eu posso comprar uma ação e eu posso ter dificuldade de vendê-la no mercado secundário. Eu coloco a ordem de venda no home broker e eu não consigo vender. isso acontece porque existem ativos mais líquidos com maior volume de negociação e ativos menos líquidos com menor volume de negociação. Esse é o princípio do risco de liquidez. Aqui nós temos os três principais riscos do mercado. Risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. Daqui a pouquinho você vai conhecer outros dois que também são muito importantes. Aguardo você na próxima aula. Eu tô vendo, viu? Você assistindo essa aula gratuita, gostando muito e não deixando seu like. Deixa seu like aqui que eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar pra muito mais pessoas. Se você quiser suporte especializado com professores pra tirar qualquer dúvida, nós temos isso na nossa plataforma. Além disso, você conta com mais de mil questões respondidas em vídeo de múltipla escolha e um caderno de questões dissertativas pra ajudar na memorização do conteúdo. O link pra você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo e você assina por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal. Onde você cancela quando você quiser. Vamos lá! E aí e aí e aí